O vovô é o Leonor, que falou todos os vídeos. Mara, marai, ai! 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 Essa é a nossa verdadeira identidade. Eu quero ouvir! Já que devolveu minhas roupas, já que ativou nossas fotos, deve ter outra pessoa a torço. Eu quero quem? A porta vai ganhar minhas roupas. No dia do prazo de áreas que não é comigo, nas cintas não é exatamente. Vem, 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 vem Beijar outras voltas depois E ver vida é fácil demais Parecer por fazer Todo mundo vai, vai do que Pode namorar e postar Pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade Vai, vai do que Um, dois, três, quatro A ordem brilhante vai de Goiá Simula, sim, joga lá em cima, vai You can, you can Tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares Que não é lá comigo Tá se enganando e nem sabem disso Beijar outras bocas depois que termina é fácil demais Fazer sexo, fazer, todo mundo faz Pode namorar e gostar pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade, vai mais do que Um, dois, três, dois Esqueça-me se for capaz Esqueça-me se for capaz Ipiranga de Goiás Essa noite vai ser inesquecível Vem cá E se eu te dissesse que você tá perdendo o amor da sua vida Você abriria mais uma, meu filho Me ajuda a cantar, senhor Pra você é só mais um rolê, só mais uma resaca Ela vai ser mágoa, me gatilho contra o calmo E quando a sua mesa sai inteira Estou a resolução de uma peleira Você curtindo o auge, você se interconfusou E ela te esperando acordar, você não vai ganhar nada com isso Não tem ninguém achando isso bonito Eu tô aqui Cadê? No seu lugar eu teria vergonha Minha bateria te deixado Fazendo que se ela te ama Então aproveita que ela nem sonha E você Respeita a sua namorada Agarra essa mulher de casa Agarra em casa Vive numa busca incessante Pra achar alguém interessante Se enxergar que ela é brilhante Que ela é rara É hora de parar com a vez em fada Respeita a sua namorada Agarra essa mulher de casa Agarra em casa Nesta sua busca incessante Pra achar alguém interessante Terminaria sem enxergar Se o que tem dentro de casa Respeita a sua namorada Por fim, ela teria te deixado Fazendo que se ela te ama Então aproveita que ela nem sonha Em você Imagina ela beijando outra Agora vai sofrer Respeita a sua namorada Respeita a mulher de casa Agarra em casa Vive numa busca incessante Pra achar alguém interessante Se enxergar que ela é brilhante Que ela é rara É hora de parar com a vez em fada Respeita a sua namorada Agarra essa mulher de casa Agarra em casa Nesta sua busca incessante Pra achar alguém interessante Terminaria sem enxergar Se o que tem dentro de casa Sabe aquela pessoa fantástica Diferente e especial Incomparável, cima da média Estão aqui na nossa frente Piranga de Goiá O nome é Jo Danielle 1936 11 23 21 Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar É a palavra verdade Se isso te incomoda Pensa se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma água na sua cabeça E falou Deixa que eu vou falar Pior que você não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que é o melhor De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Já cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Já cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí De ser ter mentido De ser ter mentido De ser ter mentido De ser ter mentido Que a culpa é nossa de ser traído De cê ter mentido, de cê ter um bosta Já cê não quer sair, como muita glória Então mente aí, que a culpa é nossa Que a culpa é nossa Que filha do que é de Goiás A culpa é nossa de você Boa noite, Piranga de Goiás Boa noite, Goiás Sejam bem-vindos à 22ª Festa do Peão de Boiadeiro E 24º aniversário de Piranga de Goiás Vamos mandar os parabéns? Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos Muitas felicidades Muitos anos 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 Tentando fechar Tentando fechar minha camiseta Muitos anos Queria agradecer de coração A presença de cada um de vocês Que vieram hoje Aqui em Piranga de Goiás Teve gente que saiu Vaz de Goiânia Que saiu da cidade vizinha Pra estar aqui com nós Essa festa foi uma festa Muito desejada Desde o ano passado Não é fácil Fazer uma estrutura dessa Montrar uma estrutura dessa Trazer Mari Maraíza Fazer um showzão E olha Tá linda a festa E vocês estão animados Ei Maraíza fala aí Enquanto eu tenho Quem é que eu tenho que ajudar Primeiramente eu quero agradecer A todos vocês Que estão aqui Essa noite com a gente Reforçar que essa festa Foi muito desejada Essa data tem Já temos um ano Que a gente tá divulgando ela Não é verdade A gente fez um vídeo Agradecer o prefeito A primeira dama Muito obrigada Por trazerem Mari Maraíza Por acreditarem no nosso trabalho Obrigada Goiás Obrigada ao público Goiás Nós tivemos agora A grande honra De gravar um DVD Em Goiânia Agora esses dias Logo logo Tem lançamento pra vocês A gente ama essa terra A gente tá em casa Divirtam-se muito Agora eu quero saber Já tá tomando um aí Rapaz Porque tá um friozinho Pra esquentar Tem que tomar Verde Um trem ali esquisito Eu não sei vocês Mas eu já vou tomar um agora A raraca Naquele rosa ali Pra quem conhece a Mayara Sabe que a Mayara Tem vários títulos Só que o maior título Tem que levar Não é sombra Não é sombra Não é sombra Vem, vem, vem Vem, vem Seu vinho de uma mesa virando garrafa Amiga, sentava bem baixa Tomou tudo, tomou fora Já não tomou vergonha na cara Amiga, sentava bem baixa Seu vinho de uma mesa virando garrafa Tomou jequilá Tomou cerveja Tomou tudo, tomou fora Tomou tudo, tomou fora Diz que aguenta a bebida Louvou duas seguidas, perna bambiou Ainda não lembrou, vou refrescar Vem, 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 vem Tentou agarrar o garçom, derrubou a caixada e sombra marinha Tentou até ligar o ex pra sua sorte, eu não deixei Morando, 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 pediu outra rodada Subindo na mesa, virando da barriga, sentava derrubar Tomou tudo, tomou o coração, tomou o tempo Tentou até ligar a garraiga, sentava derrubar Subindo na mesa, virando da barriga Então por que queimar? Eu vou te verá Tomou tudo, tomou o coração, tomou o vergonha na cara Cadê a pedaça de Piranga de Goiás? Eu quero ver o papo de vocês aí, senhor gola Tomou tudo, tomou o coração, tomou o coração, tomou o vergonha na cara Respeita a noite até amanhã em Maraíba Isso aqui é patroada As patroas do Goiás, chama no peito Seu sexta-feira Já sei aonde isso vai dar É dia de choqueiro Sei lá se eu vou aguentar Fica sem beber Fica sem ligar Fica do jogo Tenta-feira Eu quero ouvir DetÃO Lembro de nada, nem do meu nome Esqueço tudo, quase tudo Só não me esqueço, seu trevão Aí eu bebo e fico tonto Lembro de nada, nem do meu nome Esqueço tudo, quase tudo Só não me esqueço, seu trevão Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende, eu só bico, bico, bico Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende, eu só Eu quero saber quem vai beber até amanhã O cerco mar, mora aí, isso aí Joga a mão pra cima e dá um vídeo Deu sexta-feira Já sei aonde isso vai dar É dia de chover e dobro Sei lá se eu vou aguentar Ficar sem beber, ficar sem ligar Ficar, cair no chão Lembro de nada, nem do meu nome Esqueço tudo, quase tudo Só não me esqueço, seu trevão Aí eu bebo e fico tonto Lembro de nada, nem do meu nome Esqueço tudo, quase tudo Só não me esqueço, alô, em fico tonto Aí eu bebo e fico tonto Lembro de nada, nem do meu nome Esqueço tudo, quase tudo Só não me esqueço, seu trevão Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende, eu só bico, bico, bico Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende, eu só E eu sei, essa feira é novo No três, dois, um Sai do chão, sai do chão Sai do chão, sai do chão Sai do chão, sai do chão Isso é maior de manhã ainda pra você Joga a mão pra cima Pra um lado, pro outro Pra um lado, pro outro Rosina de carro Portão cedo esmorrado Ate o matrão de álcool Olhos molhados Na volta de quem me largou É a visão do paraíso Pro meu olho que chorou Eu fiz seus dedos E sem você não vivo É tipo música pros meus ouvintes Vem, 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 vem Se a saudade aí bateu E tá querendo voltar Tá sentindo o gosto amargo Do arrependimento Só lamento, só lamento Eu, só lamento, só lamento Eu, só lamento Se a saudade aí bateu E tá querendo voltar Tá sentindo o gosto amargo Do arrependimento Só lamento, só lamento Eu, 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 que joga a mão pra cima Do ano, pro outro Do ano Pra ele se teu ex procurar não Se teu ex já te procurou O que você fala pra ele Vamos casar A vontade de quem me largou É a visão do paraíso Meu Deus, meu olho Que chorou E eu, só lamento E sem você não vivo É tipo música pros meus ouvintes Se a saudade aí bateu E tá querendo voltar Tá sentindo o gosto amargo Do arrependimento Só lamento, só lamento Eu, só lamento, só lamento Eu, só lamento Que se a saudade aí bateu Tá querendo voltar Tá sentindo o gosto amargo Do arrependimento Só lamento, só lamento Eu, só lamento Só lamento Eu, só lamento Só lamento eu, só lamento, só lamento eu E joga a mão pra cima, pro lado, pro outro, pro lado Só lamento, querido Ipiranga de Goiás Sabe o que eu desejo pra vocês? É isso aí Graças a Deus Tenho que agradecer muito a Deus, eu e a Mayara Que a gente tem um pai Que ele sabe exaltar todos os dias As filhas que ele tem Desde criança o meu pai sempre tratou a gente como grandes mulheres Ele tá na assessoria, gente Eu acho que é por isso Que nós temos a personalidade muito forte Eu acho que o papel do pai na vida de uma mulher É muito importante Você demonstrar que ela tem poder Que ela consegue conquistar todos os sonhos Porque imagina pra um pai ver duas meninas pequenas querendo cantar Meu Deus do céu, que loucura Meu pai nunca falou pra gente que o nosso sonho era uma loucura Muito pelo contrário Ele sempre incentivou a gente Ele fez com que a gente criasse asas Deixou a gente fazer faculdade de canto Meu pai nunca duvidou Da competência das filhas dele Por isso que eu falo pra vocês Sabe o que eu desejo pra vocês? Não sejam reféns De pessoas narcisistas No caso Eu tô falando que graças a Deus Eu não tive um pai Nenhuma mãe narcisista Eu não tive isso na minha Na minha infância E graças a Deus eu não Já passei por Altos relacionamentos conturbados Mas Não aceitei um narcisista Na minha vida não Então o que eu desejo pra vocês E Piranha de Goiás Que vocês se livrem de todos os narcisistas Ei Ei Aqui a régua é alta Segura o sessão Vai pé Canta com a gente assim Senta aqui Que eu quero conversar com todas as suas personalidades Primeira assim ó Primeira que me trai Então quer dizer que você era infeliz no nosso relacionamento Segundo a que você é quando me deixa e sai Então se administrava a três, quatro ao mesmo tempo Agora eu quero falar com seu eu Gritava comigo Gritava te amo Falava de filho Brilhava o olho Davava sentido Que mentia que a gente era um casal bonito É sério É sério É sério Piranha de Goiás Seu louco Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Seu que? Cê é um narcisista, seu covarde Tô terminando com todas as suas partes A que me trai é que a solteira que cê não foi Eu nem de verdade Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Seu que? Cê é um narcisista, seu covarde Tô terminando com todas as suas partes A que me trai é que a solteira que cê não foi Eu nem de verdade De verdade Seu narcisista, seu covarde Seu louco Agora eu quero falar com seu eu Que tava comigo Gritava te amo Falava de filho Brilhava o olho Me amava sentindo Que mentia que a gente era um casal bonito É sério É sério Goiás Não sei Canta bem alto com a gente Vem Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Seu narcisista, seu covarde Tô terminando com todas as suas partes A que me trai é que a solteira que cê não foi Eu nem de verdade Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Seu narcisista, seu covarde Tô terminando com todas as suas partes A que me trai é que a solteira que cê não foi Eu nem de verdade De verdade Sai pra lá, seu louco Que coisa linda Pra eternizar esse momento Pra gente comemorar o 24º aniversário de Ipiranga de Goiás Eu quero pedir pra vocês Primeiramente, desliguem as luzes do recinto Liguem a lanterna dos celulares de vocês E coloca lá em cima pra gente assim, ó Vamos fazer um céu de estrelas aqui no Goiás Mostra como é que esse Goiás pro resto do Brasil Tá ao vivo aí, Gabi? Chega mais, Gabi? Tá ao vivo, Juninho? Tá ao vivo aí? Cadê meu celular? Liga a lanterna do celular de vocês A galera aqui da frente Lá do fundão, tô vendo vocês No camarote Quem não ligar a lanterna do celular Vai ser cor nesse ano Liga rápido Liga rápido Liga lá em cima Assim É Orra Mas aumentou, hein? Quem não tiver o celular ligado Faz o seguinte Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Geral Geral Pra um lado Pro outro Pra um lado E o que é frão Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades O quê? Seu ar que diz pra seu covarde Tô reivindando por todas as partes A briga é que é solteira Que cê não foi a mãe de verdade De verdade De verdade De verdade De verdade Que piroga de Goiás Goiás A gente ama vocês Quem tá apaixonado aqui Em piroga de manhã Eu jurei Não bater na sua porta Olha eu batendo e quebrando minha promessa Eu tentei Eu tentei Não tocar mais no seu nome Mas de cada vez Sua palavra As culpas Não me interessa Se você é um problema Que eu quero ter Mesmo sabendo que eu não consigo Resolver Eu prometo que não vou te amar Porque essa promessa eu vou Fazer missão Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Você é a cor da bomba Que eu aceito Amar Sabe onde você tem Quem só te se nega bem Só me deixa ir Porque Tá aqui que eu tô Joga a mãozinha pra cima Bate a mão Olha eu vou Você é um problema Que eu quero ter Mesmo sabendo que eu não consigo Resolver Se eu Cabe o que não vou te amar Porque essa promessa eu vou Fazer missão Vem, vem Cabe o que você tem Seja mais treinado